Ainda mais aqui, né? Tem tanta gente que mora numa cidade, trabalha em outra, tem parente, enfim, e fica às vezes até repensando como vai levar a vida com esses aumentos. Gerson, vários especialistas têm falado sobre isso, né, Gerson? A crise econômica acabou atingindo todo o mundo, mas de forma ainda mais forte, ainda maior aqui no Brasil. E o hashtag EPTV1 no Twitter, Ronald aqui com a gente agora, dando o nosso destaque do até quando de hoje, um motorista que passava aqui por uma rua de Ribeirão Preto e acabou perdendo dois pneus, porque de noite não enxergou e três buracos estavam no meio do caminho. Até por isso, né, o Ronald colocou imprevistos, entre aspas, porque em tese a gente paga imposto para as ruas estarem bonitinhas para todo mundo passar. Vamos ver quem está com a gente aqui, antes de encerrar o jornal de hoje. Derbio Messias está por aqui falando sobre os juros, os preços, a economia, né, desse jeito que está hoje. Preços não estão só altos, estão absurdamente altos e o pior é que o salário não acontece, né, que na verdade as necessidades básicas das pessoas estão sendo prejudicadas com tanto aumento. E agora um recado da Petit de Ribeirão Preto, que é do mundo com uma taxa menor de vacinação, tudo voltando, a gente não quer que aconteça isso aqui no Brasil, né.